É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É a roba do campo, é o nó Na madeira cainga, candeia, é uma tita perê Madeira de vento, tombo da ribanceira Mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da culieira É a chuva, choventa, conversa, ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a mastradeira Passarinho na mão, pedra já tiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto, um desgosto, é um pouco sozinho É um estrépio, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um bingo pingando, é um encontro, é um encontro É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhante O mundo é a luz da manhã, é um tijolo chegando É a linha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, um sapo, é uma rã É o resto de mato na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau É um espinho na mão, um corte no pé São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho É o passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um belo horizonte, é uma febre tensão São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Amém! A todos e a todas Mai! Amém! 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 E aí